Olá amigos do Toque de Vida, nestes últimos 10 encontros nossos aqui no Toque de Vida, o tema foi a importância de, você lembra quais eram as importâncias? Vou relembrar, a importância de viver o presente, a importância de ser grato, a importância de perdoar, a importância de amar, a importância de ajudar os outros, a importância de ser feliz, a importância de aprender, a importância de se divertir, a importância de ter objetivos e a importância de ter sonhos. 10 importâncias. E hoje a pergunta é, o que é importante para ti? O que é que te move? Para onde estão voltados os teus holofotes mentais? Onde gastas as tuas energias? Para onde estás indo? Onde queres chegar? O que é importante na tua vida? Muitas outras palavras poderiam ter sido trazidas, mas estas foram as escolhidas para esses dias. Pensa bem. Responde para ti mesmo. O que é importante? Não só responde essa pergunta, como vai um pouquinho adiante. Em que estás gastando a tua energia, a preciosa energia da vida, a limitada energia? Sim, nós temos uma energia interna, nós temos uma energia vital e nós temos que gastá-la de uma forma adequada. Quando nós gastamos de uma forma ruim a nossa energia, o resultado é uma qualidade de vida ruim. Quando nós canalizamos a nossa energia de uma forma a atingir algo que nos faça bem e que torne a vida das pessoas ao nosso redor também melhor, aí sim podemos deitar no travesseiro com a consciência tranquila, com a alma feliz, dizendo Estou vivendo, estou vivendo e vivendo bem. Mais uma vez a pergunta, o que é importante para ti? Viver presente, ser grato, perdoar, amar, ajudar os outros, ser feliz, aprender, se divertir, ter objetivos ou ter sonhos? Responde, responde agora. Este foi o nosso toque de vida de hoje.